Santificação é uma palavra que está em desuso, santidade é uma palavra que está em desuso, nós participamos de uma igreja moderna, de uma igreja moderna mundial, que é mundana, que é sensual, que é vulgar, a santidade virou algo retrógrado, atrasado, a santidade é algo que é taxado de legalismo, e é algo que não é observado ou praticado hoje, entretanto é um dos pilares da nossa fé, é a doutrina da santificação, que fala da pureza da igreja, da pureza individual de cada um de nós, entretanto estamos fazendo parte de uma igreja manchada, de uma igreja adúltera, que tem se prostituído com o mundo, que tem dialogado de forma muito próxima com o mundo, ficou mundana, materialista, sofisticada, moderna, e as impurezas mundanas estão entrando na igreja, estão capturando as mentes, os corações, os corpos dos cristãos, cristãos de mentes sujas, de olhos sujos, de pensamentos imundos, de exibição dos seus corpos sensuais, a prática de pecados ocultos, explícitos, entre o povo de Deus, coisa mais comum, crentes, professos, que tomam ceia, envolvidos em escândalos, em adultério, fornicação, embriaguez, uso de entorpecente, os seus negócios são sujos, nome sujo, papelada suja, empresa suja, dívidas, protestos, processos, brigas, crises, violência doméstica, abuso sexual, pedofilia, estudo dentro da igreja, estudo dentro dos cristãos, uma vergonha para um Deus Santo, uma vergonha, pega o histórico dos celulares dos jovens, o histórico dos celulares dos adultos, pega o CPU dos computadores, cheio de impureza, imoralidade, pornografia, sexo bizarro, jogatina, são evangélicos, são crentes, oram em línguas estranhas, frequentam cultos, dão aulas de escola domical, são pastores, presbíteos, pregadores, envolvidos nesse lixo, nessa pouca vergonha, são crentes, mentem com seus negócios, mentem com seus papéis, mentem com suas notas fiscais, abusam das esposas, hostilizam, violentam suas esposas, agridem seus filhos, têm as bocas imundas, palavrões que correm soltos, mas dizem-se crentes, não, não, você não é crente, se você tem uma vida assim, esqueça, você é só um religioso, você não é, faz parte do rebanho do Senhor, nem se atreva a carregar esse nome, se você é um imundo, você deveria ir até no chiqueiro, do mundo e do pecado, e não serviria a Deus, o povo de Deus é um povo santo, puro, separado, e o povo de Deus não faz parte desse lixo, mundano, torpe, vil, horroroso, nojento, asqueroso, vulgar, pornógrafo, não carrega esse nome cristão, se você faz parte dessa imundícia, esse lixo, está cheio, cheio dentro dessas igrejas, Deus está farto de ver essa imundícia, subindo todo dia para as narinas dele, como algo podre e vil, que essa igreja evangélica mundana, moderna, se tornou, o palco das mais diversas, dos mais diversos escândalos, isso é uma vergonha para nós, isso é uma vergonha para um Deus Santo, como a gente lida com os papéis, com o dinheiro, quando a gente está nas quatro paredes sem que ninguém veja, no banheiro, no quarto de um hotel, a quilômetros da esposa, o quê que é consumido nas televisões, nos hotéis, nos quartos, meu Deus do céu, vocês vão ver no dia do julgamento, que cada um vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, e Ele vai julgar cada um, os livros vão se abrir, as saias vão ser levantadas, os tapetes serão levantados, e os horrores vão ser revelados, expostos, então essa carneficina não vai ficar oculta para sempre, Hebreus diz que nada está oculto a Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vamos tratar, e que não tem nada oculto que não há de ser revelado, tome cuidado, você revela agora, expõe agora, limpa essa sujeira agora, ou senão vai ser reservado para o dia do julgamento, por uma vergonha, um horror eterno, dessas abominações, que essas igrejolas, que essas seitas, que essa coisa horrorosa, tem cometido, no nome de Deus, nós fomos chamados para ser santos, meus irmãos, isso é uma coisa que a igreja está pecando, tropeçando, padecendo, é na sua santificação, você não consegue distinguir mais o santo do não santo, o crente do não crente, o cristão do pagão, do ímpio, você não consegue distinguir, aliás, você vê muito mais bom testemunho, entre os incrédulos às vezes, entre os pagãos, do que entre os cristãos, ... isso é uma vergonha, você olha como as mulheres se vestem, você não vê diferença, oculta o corpo, ... uma idolatria com o corpo, vendem o corpo, o que é isso? Nos negócios, quantas vezes eu já fui fechar negócios, com homens, pessoas que não sabiam que era o pastor, ... gente suja, imunda, fazendo negócios, e quando eu me pronunciava, eu sou um pastor, ... ah, eu também sou cristão, a paz do Senhor irmão, uma vergonha, nós não podemos ser assim, ... preste atenção nisso aí, irmãos, a santidade é o incenso diário que você queima a Deus, ... a santidade, a santificação, é o incenso que você queima a Deus diariamente, ... é o sacrifício que você oferece a Ele diariamente, rogo-vos pela compaixão de Deus, Romanos 12, ... que apresentei vossos corpos, como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ... e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, qual que é o sacrifício que você oferece ... para Deus diariamente, o incenso que você queima, seu corpo, quando você se santifica, ... se separa, é o seu tributo diário, e o que sobe para Deus da sua vida? ... é aquele incenso suave da santificação? ... ou é aquela carniça fétida do pecado oculto, mascarado, que está aí dentro alojado? ... da mesma forma, o meu desejo para a Igreja Aliança do Calvário, aqui em Franca, é que tenhamos membros aqui, ... pessoas distintas dessa sociedade horrorosa, pais de famílias íntegras, honestos, profissionais íntegros, retos, ... que não negociam a verdade, que não negociam a sua fé e o seu temor, mulheres honestas, retas, puras, castas, ... com lábios santos, com lábios moderados, jovens distintos, que se vestem com decência, que tem comportamento ... exemplar na escola, que são obedientes a pai e mãe, que são funcionários dedicados, pessoas que produzem para a sociedade ... com integridade, com integridade, esforço, ética, que tem boa moral, e sobretudo temor a Deus, é assim que essa sociedade, ... essa cidade será impactada. ... como é que você pode dizer, ah, mas que o outro é mais forte que eu, não, o outro é crente e você não é, é assim que tem que ser visto, ... não é porque ... é que assim, nem todo mundo ... não, 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 ah, ... Todo crente se aparta do pecado, todo crente se purifica, todo crente é santo, todo, todo, ah, mas aquele não é santo, não é crente, que conversa é essa? Todo crente, santidade posicional, quando eles se converteram, eles assumiram uma posição diante de Cristo, todos, qual é essa? Separação, oh, vai dar certo, está difícil dar certo, mas se você assinar o papelzinho aqui, oh, aqui por fora, dá certo, qualquer crente moderno assinaria o papel, o crente verdadeiro, saia da minha sala, com essa imundícia, é assim que Ele faz, nós não negociamos a nossa fé por causa de meia dúzia de reais, o problema não é se dá certo, o problema é se é certo, não me importa o quanto dá certo, o quanto lucro, o quanto a felicidade, o quanto o prazer me dê, o que me importa é certo, é digno, glorifica a Deus, o faz feliz, não, sai fora… não importa quanto prejuízo eu vou ter, quanto mal vai me causar, nós não negociamos com a mentira, e nem com o pai da mentira, Satanás, nós não negociamos com esse mundo vil, que conspira contra o ungido do Senhor, quanto o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ser santos…